Eu acredito, se você me corrija se eu estiver errada, que o PLR já foi mais hypado. Ele ainda está no hype, mas já foi mais hypado. E aí, cada vez mais o mercado está se sofisticando. Então, o que uma pessoa precisa saber para vender PLR hoje em dia? Basicamente, se você fosse dizer assim, dicas ou insights aqui para a gente. Dicas importantes para quem fosse começar hoje com um PLR ou IVA produto. Primeiro, cópia. Como você mesma disse agora, o nível de sofisticação de mercado já está super avançado. Por que super avançado? Devido ao número de pessoas que fazem anúncios para suas ofertas. Então, mesmo que o Facebook seja uma rede social, mesmo que o Facebook seja uma plataforma de rede social, existem muitos anúncios nativos já ali rodando patrocinado. e acabou que meio que prostituiu o mercado de ofertas ruins, que saturam. O mercado digital nunca vai saturar, mas as ofertas saturam. Então, o nível de sofisticação veio para profissionalizar as ofertas. Então, o primeiro ponto para você que vai começar no digital é entender um pouco de oferta. Cópia. O segundo ponto importante, que não pode deixar de faltar, é tráfego. Sem tráfego, não vende. Sim. Você tem que saber fazer tráfego. E para você aprender a fazer tráfego, você não precisa ser rico. Se você tem seis reais por dia para gastar no Facebook, uma coxinha, que eu vendia lá, a sei lá, vinte anos atrás, você consegue aprender tráfego com seis reais por dia. Se você tem seis reais, consegue comprar dados. Consegue comprar dados. Exatamente. Detalhe, hein? Dados é o que gera equity numa empresa que vale bilhão. Tudo é sobre dado. Tudo é sobre dado. Então, você consegue comprar dados com seis reais. Vai se especializando aos poucos em tráfego. Então, domine tráfego. E a terceira, não serve só para PLR. Resiliência. Show. Resiliência. Se você não tiver a paciência de Jó, você não vai ficar rico na internet. Porque quando a gente fala de tráfego, você vai se deparar em algum momento da sua vida com os bloqueios da internet, do Facebook. Você vai começar a perder perfil. Então, prepare uma contingência. Tenha resiliência, porque as contas vão cair. Só que quando a conta cai, não é o fim. Olha, Sérgio, aproveitando que você tocou esse ponto de contingência, é sempre uma dúvida que a gente traz aqui, né? Porque a gente fala, a gente compreende. Mas ainda assim, é uma realidade abstrata. O cara precisa abrir a BM para chegar lá e ver de verdade o que é isso. Então, se você pudesse explicar de forma didática e simples para a galera o que é uma contingência, como é que ela funciona, como é que você diria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho